Fala galera, bota com o Ciro na área, mais um vídeo para o canal, ângulos em progressão aritmética, é um vídeo bem interessante, bem prático, aqueles que assistirem, eles vão conseguir certamente desenvolver com naturalidade todas as questões, e lembrando que pessoal, a gente vai frisar agora, a gente está com uma campanha para membros do canal, então vocês que têm assistido aos vídeos, independente de vocês terem comprado PDFs ou não, se vocês puderem se tornar membro, é uma forma de ajudar o canal, lembrando que membro paga o valor de R$19,99 por mês, se a sua condição financeira permitir e você puder se tornar membro, todos nós que fazemos parte do canal POP Concurseiro, agradecemos, tá? Então vamos ao vídeo, ó, as medidas dos ângulos internos de um triângulo estão em PA, de razão igual a 10, o menor ângulo desse triângulo mede, bom, vamos lá, ó, triângulo tem 3 ângulos, obviamente, né, ele tem 3 lados e 3 ângulos, tá bom, aqui são os ângulos internos, tá? Aí ele disse que os ângulos internos de um triângulo estão em PA de razão igual a 10, o menor ângulo desse triângulo mede, tá, aqui tem uma informação importante, né, sempre que os ângulos internos, ó, os ângulos internos de um triângulo estão em PA, o ângulo do meio é 60 graus, sempre, aí a pessoa pode perguntar, por que 60 graus, né? Vamos mostrar aqui, vamos demonstrar, você não tem os 3 ângulos do triângulo, tá, vou chamar o do meio de x, né, eles estão em PA, beleza? Então olha só, a razão é igual a 10, então o da frente vai ser x mais 10, que vai somar 10 graus, e o antecessor vai ser x menos 10 graus, aí se você somar esses 3 ângulos, você soma igual a 180 graus, certo? Então ó, menos 10 com mais 10, corta, vai ficar 3x é igual a 180, x é igual a 60, então o do meio vai ser 160, sim, a razão é igual a 10, então você vai somar 10, vai dar 70, você vai diminuir 10, vai dar 50, ele não quer o menor ângulo, 50 graus, tá lá. Aqui, é porque já foi perguntado em letras de ocasiões, né, o seguinte, a pessoa falou assim, tá, pota, e se ele pedisse os ângulos externos, vamos botar tracinho aqui embaixo, para, aqui são os ângulos internos, tá, e aqui são os ângulos externos, o que a gente tem que lembrar? que em qualquer polígono, o ângulo interno mais o ângulo externo adjacente vai ser sempre 180 graus, aí mais aí é igual a 180, então a partir do momento que você descobre os 3 ângulos internos, se você quisesse saber cada ângulo externo correspondente, basta diminuir de 180, 180, então, 180 menos 50, 130, 180 menos 60, 120, e 180 menos 70, 110, vai ser sempre assim, vai, vamos lá, segue o baile, olha só, aqui no início eu insisti, depois vão aparecer outros diferentes, tá, mas vamos lá, ó, as medidas dos ângulos internos de um triângulo estão em PA de razão igual a 20, o que que eu vou fazer, é, o do meio é 60, ok, sempre, é, soma 20, 80, diminui 20, 40, o menor ângulo desse triângulo médio, 40, vamos lá, pra não perder tempo, ó, as medidas dos ângulos internos de um triângulo estão em PA de razão igual a 30, então, o do meio é 60, somou 30, 90, diminuiu 30, dá 30, 30, 60, 90, então o menor ângulo é 30, é, em prático, né, quer ver se tem gente que, sabe, ah, vai ser só isso, pode, não, vai mudar, porque por conta é diferente, a medida dos ângulos internos de um triângulo estão em PA de razão igual a 40, então, o ângulo do meio é 60, aí somou 40, deu 100, diminuiu 40, deu 20, então, o menor ângulo desse triângulo é 20, ah, então, show, beleza, vamos lá, agora, aqui já mudou um pouco, ó, as medidas dos ângulos internos de um triângulo em ordem crescente formam uma PA, aí eu fui e botei lá os três, ele disse que formam uma PA, então, esse aqui é 60, ok, então, eu vou chamar esse aqui do maior, tá joia, e esse aqui é o menor, ele disse assim, a medida do maior desses ângulos é o dobro da medida do menor, ó, a medida do maior desses ângulos é o dobro da medida do menor, o menor não foi o último a ser mencionado, aí tu chama o menor de x, o maior vai ser 2x, tá vendo, aí o que que você faz, soma, ó, x mais 60 mais 2x, que é igual a 180, aí x mais 2x vai dar 3x, que é igual a 180 menos 60, então, vai ficar 3x é igual, 180 menos 60 vai dar 120, então, x vai ser 120 por 3, 40, x é 40, então, esse aqui é 40, e esse é 2 vezes 40, 80, o que que ele tá pedindo, bota, o maior ângulo interno desse triângulo mede, o maior ângulo interno mede 80 graus, tranquilo, né, suave na nave, tá, vamos lá, segue o baile, aí aqui, ó, outra, sejam A, B e C as medidas dos ângulos internos de um triângulo, aí ele disse, se a sequência A, B, C é uma progressão aritmética, aí você já deu o tapinha aqui, ó, olha o que eu vou dizer, esse aqui é A, esse aqui é B, esse aqui é C, o do meio é 60, show, e ele disse que C é igual a 4A, né, se o C é igual a 4A, pensa, se eu chamar o A de X, o C é 4A, então, ele vai ser 4X, é uma possibilidade, agora, o que que eu vou fazer, eu vou tomar tudo, ó, ó, X mais 60 mais 4X, que é igual a 180, então, a X mais 4, ele dá 5X, que é igual a 180 menos 60, então, vai dar 5X igual a 120, tá, então, o X vai ser 120 dividido por 5, o X vai ser igual a 24, 24, e ele quer saber, ó, então, A é igual a, o A, que eu não chamei de X, então, o A já é o 24, letra B, ah, e se ele pedisse esse, então, ó, esse aqui deu 24 graus, o C é 4X, então, seria 24 vezes 4, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 2, 8, 9, então, esse aqui seria 96 graus, beleza? Vamos lá, agora, aqui já mudou a configuração, ó, em um quadrilátero convexo, os ângulos internos formam uma progressão aritmética de razão R, então, são 4, ó, 1, 2, 3, 4, eles formam uma progressão aritmética de razão R, aí, ele quer saber o valor de R, tal que o maior ângulo desse quadrilátero começa a 120, então, esse aqui é o maior, tá vendo? O maior ângulo é 120, então, o que que você tem que fazer aqui? Aqui você tem que usar uma macetinha, né? Esse aqui é 120, o antecessor é 120 menos a razão, aí, o antecessor a ele vai ser 120 menos 2 vezes a razão, e o antecessor a esse vai ser 120 menos 3 vezes a razão, olha que maneiro, agora, você vai somar todos esses ângulos e vai igualar a quanto? Pergunta que eu vos faço é, quanto é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero? 360, seu pota, é isso aí, 360 é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, né? Tá bom, então, agora, vamos somar tudo, olha o que eu vou fazer, 120 mais 120 mais 120 mais 120 mais 120, 120, então, isso aí significa que são 4 vezes 120, correto? 4 vezes 2, 8, 480, então, ficou 480. Agora aqui, menos R, menos 2R, aliás, menos 3R, menos 2R, menos R, quanto vai dar isso? Aí você vai falar, pô, dá menos 6R, é, porque 3 com 2, 5 com 1, 6, então, é menos 6R, que é igual a 360. Bom, aqui, ó, se eu quiser aqui fazer, ó, olha o que eu vou fazer, eu vou manter o 480 aqui e vou passar esse cara pra cá, menos 360, e eu vou passar o menos 6R pra lá, vai ficar 6Rs, aí eu vou diminuir aqui, vai dar 120 é igual a 6Rs, sinal de que o R vai ser igual a 120. Esse 6 que tá multiplicando, passa pra cá dividindo, então, o R vai ser igual a 20, R igual a 20. A razão é 20? É. Aí vamos supor que ele perguntasse quanto que valem os demais ângulos, aqui, ó, se você botar os tracinhos aqui, o maior é 120, aí diminui 20, vai chegar a 100, diminui 20, vai chegar a 80, diminui 20, vai chegar a 60. Ah, essas seriam as medidas, essas seriam as medidas dos ângulos, beleza? E às vezes ele pode falar isso e pedir a você quanto mede o menor deles, aí tu vai falar, pô, o menor vai ter que medir 60, né? A resposta seria 60, né? Depois que a gente substituiu, né? Beleza, vamos lá, número 8. A número 8 é parecida com a anterior, tá vendo? Olha, ó, em um pentágono convexo, os ângulos internos formam uma progressão aritmética de razão R, só que agora é um pentágono, ó. Aí eu botei 1, 2, 3, 4, 5, beleza? Lembrando que, aqui, ó, antes de mais nada, eu vou colocar aqui, a soma dos ângulos internos de qualquer polígono é N menos 2 vezes 180. Essa é a fórmula para você achar a soma dos ângulos internos, né? Porque, por exemplo, do triângulo, o N é 3, aí 3 menos 2, 1, 1 vezes 180, 180. Se for um quadrilátero, o N é 4, aí 4 menos 2, 2, vezes 180, 360. Se for um pentágono, o N é 5, aí 5 menos 2, 3, 3 vezes 180, 540. A soma dos ângulos internos de um pentágono é 540, tá vendo? Tá aqui, né? Aí ele disse, ó, é praticamente igual, ó. O valor de R tá o quê? O maior ângulo desse pentágono nessa 128. Então, ele tá dizendo que o maior é 128. O que vem antes é 128 menos R. Aí o outro é 128 menos 2R. Esse seria 128 menos 3R. E esse seria 128 menos 4Rs. Olha só, porque tem uma parada engraçada depois, né? Aí eu tenho que somar todo mundo, ó, somar todo mundo e igualar a 540, que é a soma dos ângulos internos de qualquer pentágono, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer 128 vezes 5. 5 vezes 8, 40. Vai em 4. Se for 2 a 10 e 4, 14. Vai em 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Então, deu 640. Agora aqui, ó. Menos 4R. Menos 3R. Menos 2R. Menos R. Vai dar menos, ó. 4, 1, 3, 7. 1, 2, 9. 1, 10. Porque aqui tem 1 escondido, né? Então, vai ficar menos 10R. Que é igual a 540. Aí eu vou manter o 640 menos 540 e vou passar o menos 10R pra lá. Como eu fiz anteriormente, certo? Aqui vai dar 100 igual a 10R. Sinal de que o R é igual a 100 dividido por 10. 1 corta logo o 0, né? Vai dar 10. Aí tu vai, pô, pota, a razão é 10? É. Agora, deixa eu mostrar pra vocês uma outra maneira. A resposta é 10. Uma outra maneira de fazer essa questão, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Ele disse que o maior era 128. Olha que questão maneira. Engraçada, né? Não são os 5 ângulos. São 5 ângulos. Então, tem um ângulo do meio. O ângulo central, que é esse. Tá vendo? Esse aqui é o ângulo central. Dá pra descobrir ele. Sem precisar fazer isso tudo. Porque se tem uma quantidade de termos ímpar, haverá um ângulo central. Um termo central. Bastava eu pegar o 540 e dividir por 5. Olha só. Abaixa o 5. Uma vez 5, 5 para 5 nada. Não pode baixar o 40. Tem que baixar um cada vez agora. Baixa o 4. Dá 0, porque não pode dividir. Abaixa o próximo. Aí dá 8. Então, R$540,00 dividido por 5 dá 108. Então, esse 108 graus aqui é o do meio. Olha só. É o do meio. Aí, vamos supor. Como é que eu faço para descobrir a razão aqui? Olha que maneiro. Eu posso diminuir esse menos esse e dividir por 2. Olha a doideira. Se eu quiser fazer 128 menos 108 e dividir por 2, eu acho a razão. 128 menos 108 vai dar 20. 20. Dividido por 2 vai dar 10. Então, a razão é 10. Então, olha só. 108 mais 10, 118. 118 mais 10, 128. Mas eu acho a razão sem precisar fazer essa conta toda. É interessante isso. Bem interessante. Ok. Agora, vamos lá. A número 9 é espetacular. Porque, olha só, a número 9 diz um ângulo de um triângulo equilátero. Um ângulo de um triângulo equilátero. Se eu colocar aqui, vamos pensar aqui. Aqui é um triângulo equilátero. Triângulo equilátero é aquele que possui os três lados iguais. Se ele possui os três lados iguais, ele também possui os três ângulos iguais. Ou seja, esses três ângulos são iguais a quanto? 60. Por quê? Porque é 180 dividido por 3. Aí tu vai falar, pota, todo triângulo equilátero possui os ângulos internos medidos nos 60 graus cada? Exatamente, meu filho. Exato. Aí ele disse que um ângulo de um triângulo equilátero, que mede 60 graus, foi dividido em 10 ângulos, cujas medidas em graus formam uma sequência que está em progressão antimétrica. Quer dizer que esse ângulo de 60 graus foi dividido em 10. Se o ângulo de 60 graus foi dividido em 10 ângulos, a soma desses 10 ângulos tem que dar 60 graus. É a matemática, né? Aí ele quer saber a soma dos dois extremos dessa progressão. Porque, olha só, ela tem o primeiro termo e tem o último. O número de termos é 10. O N é 10. Beleza. Aí o que eu fiz? Olha só. A soma da PA, que eles formam uma progressão antimétrica, a soma dessa PA é 60. Porque se um ângulo foi dividido em 10 ângulos, a soma desses 10 tem que dar 60. Não é isso? Tá. Como é que é a fórmula da soma da PA? A1 mais AN vezes N dividido por 2, que é igual a 60. Eu só substituí a fórmula. Então, o primeiro termo, eu não sei quem é. O último é o décimo. Vezes o número de termos. É 10. Isso tudo dividido por 2, que é igual a 60. Bota. Pode cortar o 10 com 2? Pode. 10 com 2 dá 5. Então, passando para cá, eu teria A1 mais A10. E já é o que ele quer. O que ele quer é a soma dos extremos. Os extremos, os termos extremos, é de uma ponta e da outra. Ou seja, é o primeiro e o último. Vai ser 60. Concorda que aqui está multiplicando por 5? Se eu quiser pegar esse vezes 5 e passar para lá, é porque vai passar dividindo. Então, vai ser o primeiro mais o décimo, que são os termos extremos. É 60 dividido por 5, 12 graus. Ou seja, o gabarito é delta. Essa é muito maneira. Mas muito maneira sim, de má dá conta. Tá. Bora aqui. Número 10. Olha essa. As medidas dos ângulos de um pentágono formam uma progressão aritmética. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Formam uma progressão aritmética. Então, necessariamente, um deles sempre mede quanto? Então, essa questão, eu vou mostrar aqui o porquê de você falar. A soma dos ângulos internos é 540. Então, veja bem. Isso é uma quantidade de termos ímpar. Eu chamo de x o do meio. Aí, para a direita, crescendo, seria x mais r e x mais 2r. Decrescendo, é x menos r e x menos 2r. Quando eu somar esse povo todo e igualar 540, perceba que eu vou poder fazer cortes. Olha, menos r com mais r corta, menos 2r com mais 2r corta. Ou seja, sobrou 5x é igual a 540. Então, o x vai ser 540 de mil por cima. Então, o x vai ser 108 graus. Então, essa questão é dada. Ah, pô, tu não precisava fazer nada disso. Era só dividir 540 por cima. Eu só estou demonstrando. É ter que dividir 540 por cima. Então, independente de quanto seja a razão, o termo central vai ser sempre 108 graus. Se a razão for 10, for 20, for 12, não interessa. Beleza? Tá. E agora, a última de hoje, dessa brincadeira. Ó, a última de hoje. Os ângulos internos de um triângulo estão em PA. Aí, você foi lá e falou. Tá, os ângulos internos de um triângulo estão em PA. Aí, tu botou 60 aqui. Sabendo que o maior deles mede 105. Olha só, o maior deles mede 105. Ele quer saber a razão da PA. Bom, para fazer a razão, é só diminuir esse menos esse. Quando você tem termos consecutivos, se você diminui um termo menos o seu antecessor, você acha a PA. Ou seja, então, aqui é o terceiro menos o segundo. Então, a razão é 105 menos 60. Então, a razão é 45. Ah, então, a razão é 45. Aí, vamos supor que você fale assim. Pota, se ele estivesse querendo saber quanto vale o primeiro, seria 60 menos a razão. 60 menos 45 vai dar 15. Ah, então tá. Então, 15 aumentou 45, foi a 60. Aumentou 45, foi a 105. Lembrando que, como é um triângulo, a soma tem que obrigatoriamente dar 180 graus, porque senão tem alguma coisa errada na nossa PAN. Valeu? Se você gostou e puder deixar o like, eu agradeço. Quem desejar adquirir os PDFs, comprar os PDFs do canal, é só entrar em contato através do WhatsApp para comprar os PDFs com o objetivo de oprimir, fazer e assistir a correção através do meu YouTube. E quem tiver condição financeira para se tornar membro do canal, a gente também agradece. Valeu? Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri